Ô Naka, vamos falar um pouquinho de mercado de trabalho? Deixa eu destacar aqui no nosso telão, por favor, Kleber, nosso DTV, o meu tablet está espelhado ali, porque é destaque nesse momento que o Naka vem dizer pra gente em nosso site. Olha lá, o Brasil tem desemprego de 7,5% no trimestre até abril, ou seja, o trimestre não acaba em abril, mas eles medem ali um trimestre fora de ordem. Isso, eles vão calculando a cada três meses, é o que os economistas chamam de trimestre móvel, então ele vai andando conforme o calendário e o dado divulgado hoje, Elisa, mostra uma queda, ligeira queda, na comparação com o trimestre anterior. Esse trimestre anterior ia até janeiro, estava em 7,6%, o desemprego caiu pra 7,5%. É o menor patamar de desemprego para o mês de abril em 10 anos, ou seja, o mercado de trabalho nunca esteve tão aquecido na última década, nesse comecinho de mês, nos quatro primeiros meses do ano. A população com uma ocupação, com trabalho, com carteira assinada, sem carteira assinada, informal, por conta própria, soma 100 milhões e 800 mil pessoas atualmente, e este universo cresceu 2 milhões e 800 mil pessoas nos últimos 12 meses. Por outro lado, o número de brasileiros e brasileiras sem emprego caiu, 882 mil pessoas conseguiram um emprego, uma função, uma ocupação ao longo do último ano. E esta pesquisa traz também um outro dado, que é o rendimento médio. As pessoas que estão ocupadas com o trabalho têm um rendimento médio de 3.151 reais, é o melhor salário desde outubro de 2020. Isso tudo, estou falando do desencarno. Ufa, ufa, não, eu estou aqui pensando, ufa, né? Menos mal. Sim, porque a renda das pessoas tem crescido. E é incrível, porque a gente fica tanto nessa angústia que melhora, porque quando melhora um pouquinho, a gente já está, nossa, meu Deus, ainda bem pelo menos alguma coisa, né? Porque é para cada um brasileiro e brasileira com carteira assinada, pelo menos tentando dormir um pouquinho menos angustiado, né, Naka? Sim, exatamente. Qualquer 5 reais a mais fazem diferença. E aí, todos esses dados que eu falei, é da pesquisa PNAD, que é do IBGE, lá no Rio de Janeiro, onde os pesquisadores batem de porta em porta para entender como está a ocupação das pessoas. Um outro dado, também do mercado de trabalho, foi divulgado, só que lá em Brasília, no Ministério do Trabalho, são os dados do Caged, aí é só o pessoal com carteira assinada. E em abril, foram criados 240 mil empregos com carteira assinada. É o melhor abril da série histórica, ela é curtinha, é verdade, começou em 2020. É o segundo mês seguido de desaceleração. Está criando emprego, mas num ritmo um pouquinho menor do que o visto antes, em março e antes ainda, em fevereiro. No acumulado do ano, já foram criados 958 mil empregos com carteira assinada de janeiro até abril. É o melhor período de quatro meses desde o comecinho da série. Alguns brasileiros e brasileiras respirando um pouquinho mais aliviado.